Quanto mais você se conhecer, mais fácil vai ser identificar o que precisa ser bloqueado na sua vida. Aprenda a dizer não quando algo ou alguém ultrapassar os seus limites e se afasta de pessoas e situações que te buscam para baixo. Olá, amores e amores! Como vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai pirar sobre algo super importante, que é como bloquear aquilo que te faz mal. Porque a vida a gente já é cheia de desafio, a gente não precisa deixar espaço para mais negatividade, concordam? Então vamos lá! A primeira atitude, pratiquem o autoconhecimento. Isso mesmo, antes de mais nada, é essencial conhecer a si mesmo e identificar o que realmente te faz mal. Tire um tempinho para refletir sobre as suas emoções, pensamentos e comportamentos. Quanto mais você se conhecer, mais fácil vai ser identificar o que precisa ser bloqueado na sua vida. Segunda atitude, estabeleça limites saudáveis. Sabe aquela história de dizer sim para tudo e acabar se sobrecarregando? Pois é, não é saudável. Nem necessário. Aprenda a dizer não quando algo ou alguém ultrapassar os seus limites. Seja claro e firme na sua comunicação, sem medo de se expressar e te expressar em suas necessidades e prioridades. Lembre-se, você tem direito de cuidar de si mesmo e de proteger a sua paz e equilíbrio interior. Terceira atitude, cultive pensamentos positivos. A nossa mente é extremamente poderosa, então ao invés de focar no que te faz mal, direcione a sua atenção e a sua energia para pensamentos positivos e construtivos. Pratique a gratidão diária, faça um diário da gratidão, visualiza os seus objetivos, sonhos e se afasta de pessoas e situações que te buscam para baixo. Quanto mais você alimentar a sua mente com pensamentos positivos, menos espaço vai ter para o negativo. Gostaram? É isso, meu povo. Bora praticar o autoconhecimento, estabelecer limites saudáveis e cultivar muita positividade na nossa vida. Essas três atitudes, gente, são super simples e fáceis de a gente colocar em prática no nosso dia a dia para bloquear a negatividade da nossa vida e manter o nosso campo e a nossa energia lá no alto. Espero que vocês tenham gostado. Seguimos firmes no processo que é progresso, sempre em direção à nossa melhor versão. Música Música Legenda Adriana Zanotto